Música O Tribunal de Contas Mineiro recebeu nos dias 9 e 10 de novembro prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos da região central do estado para a última edição do encontro técnico TCMG e os municípios de 2022 O presidente Mauro Torres abriu o encontro e destacou a relevância de se capacitar gestores públicos O objetivo nosso é realmente estar capacitando aos gestores municipais para que a gente evite os erros que às vezes você ir atrás do que errou, do que não deu certo, pulir, não é a solução a solução realmente é uma política pedagógica, aproximação cada vez mais do Tribunal de Contas aos jurisdicionados, aos municípios, principalmente os municípios mais longínquos que tem mais dificuldade, menos recursos Mais de 200 pessoas participaram das palestras técnicas que abordaram temas relevantes para gestões municipais como a nova lei de licitações, gestão e controle dos recursos da Vale ações de fiscalização do Tribunal de Contas e o novo Fundeb Além da legislação do novo Fundeb, a gente quis dar um enfoque também para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para as alterações que estão vindo aí para 2023 que são de fundamental importância e afetam não só o planejamento agora em 2022, na hora de elaboração da lei orçamentária como na execução no próximo exercício Os analistas do Tribunal ainda mostraram os sistemas da Corre de Contas SICOM, SISOP e CAPMG O diretor Henrique Kitz falou sobre a Central de Inteligência Suricato O tribunal recebe um volume imenso de informações dos próprios judicionados, inclusive O Suricato consegue fazer com que essas informações fiquem qualificadas para uma melhor tomada de decisão uma assertividade maior para o trabalho desse volume de informações A gente demonstrou isso com ações concretas produtos que nós lançamos recentemente, ações que nós estamos desenvolvendo ações em parcerias com as unidades técnicas do tribunal A prefeita de Nepomuceno e diretora regional da Associação Mineira de Municípios Luísa Menezes reforçou a importância do treinamento Uma das missões da EMM é justamente qualificar os servidores aqueles que estão lá na ponta e que realmente fazem a prestação de serviço à população O tribunal exerce esse papel agora Antigamente era aquele tribunal que a gente tinha medo e hoje não, é a parceria para visuar na melhora de todo o serviço E os gestores públicos aprovaram o evento Todo mundo temia antes, né? E agora a gente vê como um apoio O tribunal é um apoio para a gente, igual a gente faz consultas Tudo para a gente estar de acordo com a lei, né? O que mais chamou a atenção para a gente é a nova lei, né? Que a gente está buscando essa implementação E também o funcionamento do suricato, do SISOP, do SICOM Que são esses meios que a gente presta conta Como instituição que a gente presta conta para o TCE, né? E assim, Belo Horizonte encerrou a série de sete encontros técnicos de 2022 Que teve por tema central o benefício do controle para a transformação das cidades mineiras Durante o ano, a caravana do TCE-MG passou por Montes Claros Poços de Caldas, Leopoldina, Capelinha, João Pinheiro e Governador Valadares Disseminando conhecimento e buscando novas experiências em prol da sociedade mineira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho